olá meus queridos seja bem vindo ao canal giovanni lana esse é mais um vídeo sobre ferramentas educacionais ea ferramenta de hoje a ferramenta online que nós vamos falar é sobre o fit aqui está o blog nosso aí né projetos educacional ponto blogspot aonde está ali várias ferramentas online as ferramentas offline também e nesse blog vai estar ali reunido né essa ferramenta falando sobre elas e também os vídeos né os tutoriais e como utilizar a ferramenta e o uso básico da ferramenta ferramenta em questão hoje é o fit nós vamos estar falando sobre o fit é uma ferramenta que tem vários jeitos de trabalhar né aqui como eu sempre falo com as pessoas a minha parte a parte técnica a parte tecnológica então ali na parte pedagógica né você vai olhar a ferramenta e vai usar do melhor jeito possível que ela vai adequar você ela vai adequar a sua realidade a sua turma o local que você vai inserir essa ferramenta então essa é a tela do site flipit você pode colocar no google flipit ou vindo blog ferramentas online está aqui o flipit né esse é o site você pode ver que são essas opções aqui que ele tem de ferramenta a gente vai trabalhar essa aqui é o matching game que é um como é que fala a gente fala de jogo de memória mas você pode trabalhar qualquer uma delas essa aqui é a forma mais fácil de poder explicar como é que funciona essa ferramenta então irei usar esse modelo aqui mas vamos puxar aqui mais para baixo para você ver como é que tem vários exemplos de ser usado né de usar essa ferramenta então tem toda essa essa tabela aqui essas essas telas né que você pode usar como ferramenta ah mas você quer saber como funciona cada uma delas você pode vir aqui no na demonstração e aí você vai né utilizar a ferramenta do jeito que você né do jeito que você vai ali entender como é que funciona depois disso você gostei da ferramenta então aí você vai na instrução para ver como é que funciona eu vou abrir essa essa tela aqui na que eu fiz né vamos mostrar aqui rodando ó aqui verde aí ela também funciona o áudio também eu vou abaixar o áudio aqui do do volume para poder sair um pouquinho né mais baixo ó acertei então aqui eu fiz a questão de uma imagem um splash com a escrita então ali você né tem que acertar a escrita a escrita com a imagem olha legal então agora a gente vai acertar tranquilo fiz coisa bem simplesinha aqui ó tá vendo então essa aí já foi feito então aqui né o jogo de memória memória tem várias formas de trabalhar esse jogo de memória eu vou usar aqui então no flip it eu vou lá na parte de instrução a gente vai criar aquele 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 joguinho lá rapidão aqui tem ó um exemplo rápido se você quer um jogo de memória de achar as mesmas palavras aí eu quero colocar as palavras aqui geomani e a pessoa tem que achar as palavras nomes né e ela tem que achar essas palavras essas palavras no caso essa esses nomes ali no jogo de memória ou seja se você colocar aqui no jeito simples isso aqui é o jeito simples fácil e rápido você vai colocar o nome das coisas que você quer ele vai gerar no caso duas cartas de cada linha duas cartas de cada nome e aí vai fazer o processo do jogo e você coloca ali ó cartas nomes ele vai gerar apenas de cartas de nomes e aí você tem que achar o né o seu nome ali no caso o nome duas vezes às vezes olha só que top essa é a questão de nomes ágil mas eu quero com imagem tal agora você mostrou na linha então aí não é mais o jeito fácil e rápido e vamos descer mais um pouco aqui a tela e a gente né nós iremos usar o google planilha google sheet é o google sheet onde a gente precisa de ter uma conta da google ea gente vai trabalhar o jeito que queremos trabalhar no exemplo ali eu mostrei né ó vai sair da tela deixa eu colocar um errado aqui tá apareceu ficou assim no exemplo aqui eu coloquei uma uma carta com uma imagem uma carta com a escrita então eu posso colocar tanto a escrita dos dois lados na escrita e escrita ou imagem imagem no caso aqui eu vou deixar fazer o padrão de carta ou de carta de uma carta de imagem de uma carta texto mas poderia ser duas cartas de imagem ou duas cartas texto né então vamos lá continuar abrir o flip-flip escolher o modelo né ele é o jogo de memória aqui fala que você precisa ter uma conta da google né se você quiser modificar aí para o português você pode mas aqui é mais questão ali de você pode pelo pelos íncores ou por onde eu tô indo aqui ó step 1 modifica o arquivo do excel aqui no caso né split chat é uma planilha e o template é modelo né então modifica seu modelo do google ea planilha do google não sei se o inglês é isso mas ali você vai pela lógica então a gente vai clicar praticamente aqui ó e faça uma cópia desse exemplo então necessita que você tenha uma conta da google né confirme os termos de usuários ok papapá faça do longe para a sua né pra sua para o seu drive no caso para o seu só conta da google e aí você vai editar as negócios né vai editar as partes do arquivo não exclua nenhuma célula então também não exclua nenhuma célula para não dar erro né na tabela não exclua na célula depois disso você vai publicar sua planilha então a gente vai mostrar isso aí então publicar a planilha e depois da planilha a gente vai pegar o link que foi gerado para nós unicamente nosso da nossa ferramenta do nosso jogo de memória e aí né compartilhar com os amigos então vamos lá vou clicar aqui eu falei ó de frente esse modelo ele vai pedir uma conta da google também google sheet como eu já tô logado na minha na minha conta da google pode ver aqui que em cima tem uma conta eu já tô logado né então eu só vou fazer uma cópia só e ele vai criar um google sheet para mim com essa cópia topzera certo eu tenho que carregar para internet olha que maravilha bom então o que fala lá na primeira parte lá do aplicar lá do site é que nós devemos excluir as coluna colorida então no caso as coluna branca no caso coluna branca só um fundo é que não tinha um fundo eu posso excluir de boa agora as coluna colorida não mexa ó pra mostrar vocês aqui existe bem aqui ó o áudio aqui são as palavras igual eu falei para você ela já vem uma pré configuração e para você usar no caso aqui ela vai vir as imagens em inglês né as as imagens em inglês as escrita em inglês e aqui do lado pode ver que tem um link esse link aqui são as as figuras relacionadas a escrita a escrita do red então tem uma figura relacionada a essa imagem e seriam aquele splash vermelho seriam uma imagem vermelha não é isso subsequente né laranja como aqui é uma parte que eu posso excluir eu posso que tudo isso aqui e criado zero o que eu quero quiser poder fazer aqui eu vou excluir deixar quatro ó a gente pode ter no máximo vinte e sete pares de carta ok ó vinte e sete pares de carta eu vou excluir pelo menos essas últimas aqui por enquanto eu posso que mais caso você for escrever deixar escrita vou fazer isso deixar escrita você pode modificar o áudio aqui para português para que o áudio quando for falado quando a pessoa clicar na palavra o sistema lê em português vamos deixar a primeira como vermelho mesmo eu sei que a primeira vermelha a segunda laranja maravilha mas você não mudou o link a imagem em si ela aqui ela é uma imagem vermelha da primeira certo é uma imagem vermelha e da segunda é uma imagem laranja a então eu tô mais ou menos entendendo jogar então no outro lado eu vou colocar um link da imagem um link de imagem referente ao texto que tá ali do lado a palavra isso aí no exemplo lá eu usei o baú aqui a gente pra colocar qualquer coisa vamos aqui colocar aí deixa eu ver aqui vou colocar disney 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 tá vou colocar disney e vou colocar aqui né íncone né porque pode ser qualquer coisa então vou lá no google né a gente vai pesquisar ali disney e vamos pesquisar uma imagem do disney olha como é que funciona pesquisando google disney a gente procura ali uma imagem da disney a gente pode pegar essa primeira aqui ou essa aqui vamos pegar essa daqui que vão fazer vamos ver se essa imagem ela é jpeg png porque agora a gente vai vários vários modelos mas modelos não vários formatos não pode ser o avife e não pode ser webp esses modelos mas como saber isso você clica a imagem uma vez só quando estiver na pesquisa você clicou nela ela vai abrir no canto direito pra uma tela um pouco maior tô aqui lá direito da imagem abrir mais uma nova guia eu já gosto de abrir assim pra poder ver qual que é a função dela qual que é o formato dela lá na base endereço a gente já olha o último pra ver ó png serve já vou copiar ctrl c copio né ctrl c copio recorte qualquer um e volto lá no meu arquivo abro ali o link da imagem e colo bato enter pra confirmar ó lá confirmei ó tá vendo lá ó olhar digital a imagem é do olhar digital então tá tudo certo ficou azul tem importação tá certo às vezes vai ficar duas vezes continua preto ali agora do outro lado nós tem ali o outro texto vamos colocar ali prime vídeo né prime íncone também vamos fazer o que buscar uma imagem do prime bonitinho pá fazer a mesma coisa pegar o íncone do lado direito da imagem e vamos ver ó png png mesmo é ali tá ó s v g png como tem o png no final essa imagem serve ponto png pode dar erro às vezes dá erro mas daí a gente volta aqui e modifica tudo isso salvei ok vamos colocar mais uma vamos colocar mais uma aqui só para colocar mesmo netflix no caso é uma é vamos fazer isso aqui netflix netflix a gente pode colocar só netflix mesmo ali mas você vai colocar o que você quiser do jeito que você quiser a imagem que você quiser aqui é mais pra você poder entender como é que funciona mais ou menos eu vou pegar aqui esse símbolo vamos torcer que esse símbolo também seja png esse aqui ele é png mas ele tem um código no final vamos tirar o código e bater enter para ver se ele continua continua então aí então aí ah jovem mas se no momento encontrar uma imagem que não é png o que que eu vou fazer hein se você encontrar no momento a imagem não é png você só fecha procura outra ah não quero não é png ou não é jpeg ou não é bmp tem que ser jpeg png e bmp e se não for você só sai ali da tela do google ali né até a imagem ali no caso e procura a outra até você achar png essa aqui já não funciona essa aqui ó é data data imagem png base mas como assim não é png mas é um código criptografado ela funciona se tiver dentro desse site você pode colocar fora no momento que você fechar essas abas aqui ela pode dar erro e não aparecer mais então tem que ser no ponto final no final ponto jpeg ponto e png ponto bmp esses formatos conhecidos vamos lá então netflix pá cola bate acho que já tá ok olha então aqui é o seguinte gente você entendeu aqui eu quero colocar então no caso eu coloco a imagem do lado direito em formato de link né vou lá na imagem abrir lado direito abrir imagem nova guia abre mais lá confirma se a jpeg aqui ó essa não é fechei né acabei de ver agora fechei abro outra imagem nova guia e essa aqui ainda não é também vamos caçar imagem nova guia vamos pegar a primeira que eu sei que ela é ó abrir imagem nova guia e ela é png ela tem um código no final mas você pode apagar o código se tiver esse código que é o tamanho dela afinal png se tiver o código você só copia do do png para o começo aqui ó pronto e aí você vai colar aqui nessas telas o áudio coloquei português então quando ele for ler disney ele vai ler disney íncone prime íncone né netflix não tem um íncone ali aqui as coisas vão ler eu posso mudar se quiser eu vou deixar aqui porque né para ficar mais rápido o vídeo né então agora a gente vai fazer o quê a gente volta lá no documentário né criei as imagens ali e tal não apaguei nenhuma célula colorida ó não apaguei nenhuma célula que contenha o fundo azul para não dar erro na sua planilha e aí agora eu vou publicar vai para arquivo publicação publicar na web então vamos lá então vai no arquivo publicação publicar na web como não tenho publicação aqui você tem compartilhar publicar talvez o seu arquivo vai ser diferente mas compartilhar ou partilhar vai estar aqui então compartilhar publicar na web publiquei na web o que eu faço agora não mexe nada publica quer publicar mesmo quero que eu faço agora tem um link aqui eu vou copiar ele se quiser copiar copia mas precisa você vai fechar ele você vai lá no manual só para ter certeza que tá falando você copiou você foi no arquivo publicação publicou na web publicou acabou o que vai fazer agora você vai na aba que está escrito get linkware ou pega seu link aqui clique em flipnet e aí só testar o jogo tá passando um barulho de carro vamos lá então vamos lá no arquivo as abas do excel são as que fica embaixo aqui ó bem embaixo na na barra de baixo mesmo ali na barra de estátua matching game opções getting ready get linkware pega seu link aqui clique no link do flipnet ele vai abrir e aí você clica no link novamente do flipnet ele vai abrir outra tela com o seu jogo vamos ver como é que ficou gente lá para prime e com o rei o bem ver mesmo errei e o opa não olha errei de querer né o laranja lixo ó a venda É isso aí pessoal Então esse foi o vídeo sobre a ferramenta Flipit Essa ferramenta aí bem interessante que tem Então você viu como é que foi feito ali O match game O jogo da memória Então você pode usar Ou duas imagens, um card com duas imagens iguais Ou um card com O texto iguais Para poder fazer o jogo da memória Ou um card com imagem e um card com a escrita E esse foi mais um vídeo do canal Espero que tenham gostado Qualquer dúvida deixe nos comentários E estarei trazendo mais ferramentas online Para vocês Tem a UAU que eu vou fazer um vídeo depois E aí dependendo da posição que você está assistindo Esse vídeo, a sequência Não tem importância Porque todos os vídeos Vão ser feitos sobre as ferramentas Então talvez estou falando aqui para você Sobre o UAU E aí você já viu o vídeo do UAU Não tem importância Esse vídeo foi feito Tanto aqui por YouTube Como lá para a plataforma de cursos online da UDIB Então independente como você estiver vendo esse vídeo Ele vai estar nessa sequência aí Aleatória Porque como é ferramenta Você vai escolher qual ferramenta você quer aprender Essa ferramenta de hoje É a Flip It Espero que gostem Tamo junto E até mais pessoal Tchau 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 Tchau